Gol! 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 Alô galera do Pedala Mano! É nós na área novamente! E se derrubar, é pênalti! É isso aí! Galera, hoje estou trazendo um vídeo para vocês de 5 jogos do Campeonato Brasileiro, que é desse sábado, tá? E assista aí aos melhores momentos de Palmeiras e Bragantino, Atlético Mineiro e Atlético Goianense. Também tem Fluminense e Atlético Paranaense, Flamengo e Ceará e Nacional e Corinthians. Para mim, foi o melhor jogo de sábado, hein? Então curta aí os melhores momentos. Depois dos melhores momentos, nós vamos fazer os comentários de dois jogos. O do Flamengo e do Ceará e do Internacional e do Corinthians, ok? Então, Pedala Mano! Dividiu com o goleiro, já tem armado na entrada da área. Aí tenta sair com ela. A defesa tirou, olha a sobra! Espalha o goleiro Dudu! Opa, essa bola entrou ou não? O Palmeiras estão comemorando. Ele está mandando, espera, correu para o meio. E agora vamos ver se o VAR traz uma imagem para definir ou não. Desarmar. Cobrança para o Mike, volta para o Scarpa, joga lá dentro! Gol! Vai! E atenção, tenta dar jeito e nunca consegue. Scarpa bate de crua, fechou! Vai, Verdão! Ilo faz o gol do Palmeiras aqui no Allianz Parque. Faz o Rony, ligou o turbo, hein? Escapou pela esquerda. Tem o Dudu do outro lado, ele vai para o lance individual, pé direito, Cleiton! Tubarão. Johan tentou a devolução para a Derrame. Não tem o domínio, Eric Ramirez ganha a dividida. Limpa o lance, batida para o canto, fora! Bote do Johan, o Braga recupera, sorriso, toca por dentro, Hurtado, clareou, bateu com desvio! Tem um carreirão em cima dele. Avança com a bola, tem o Veiga por dentro, pedalou para cima da marcação, pé direito! Saída de jogo, ótimo, bobo na bola parada. Aí o lançamento, a bola para a segunda trave! O Maurício Barbieri, vem o Verdão, Dudu, Veiga, cabe o chute de longe, Cleiton! Gira, foge do Aderlan, a jogada é boa, ainda o Scarpa está no fundo. O Palmeiras vem, atenção, jogada pela direita, o cruzamento, Cleiton spalmou, vamos ver a sobra. Tentativa de... Atuesta, de calcanhar, conseguiu o toque, Rafael Veiga divide com dois, vai voltar para o Scarpa. Está dentro da área, bateu o cruzante, deu certo a jogada! Olha aí, voltando desesperado, Breno Lopes, está sem goleiro! Breno Lopes, Breno Lopes faz a fita, cai! É pênalti para o Palmeiras do Allianz! Partiu para a bola, pé esquerdo, nela! Gol! 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 Tchau, tchau. 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 que foi falado é que foi apenas o susto, disse Paulo Souza na coletiva que ele fez que foi apenas o susto ele sentiu um incômodo e aí ficou assustado, ficou com medo e queria sair mas não dava para ele sair, já tinha feito todas as substituições e mas a atuação do Flamengo foi duas Flamengo no primeiro tempo foi o Flamengo e no segundo tempo não sei o que foi porque Flamengo não foi vamos dar uma nadinha lá olha o que foi o Flamengo no primeiro tempo, vocês viram né é que ali eu só passei os melhores momentos agora vai ter nessa parte aqui vai ter os lances melhores para vocês verem vamos acompanhar aqui primeiro ataque Rascaeta já deu esse corte bateu para o Google depois eu defendo a sobra do Bruno Rio estou estou para cima beleza Flamengo em cima direto Flamengo só dava em cima fez o gol ah não nunca critiquei nem o cabelo dele pronto agora o Flamengo mudou fez o gol só deu o Ceará o Ceará o Ceará foi para cima do Flamengo e o Flamengo recuou olha a bobeira que falha infantil é essa olha isso inacreditável como é que pode aí Arão novamente nunca critiquei Arão nem o cabelo dele olha lá gol de cabeça é o que ele mais sabe fazer aí fizemos o gol de novo voltamos a recuar Flamengo recuando novamente e só Ceará atacando teve essa da do Pablo aí essa cabeçada do Pablo no travessão e aí Ceará ninguém segurava esse da do outro aí ninguém segurava ele aí Hugo vai e me toma esse gol não pode ser Hugo me toma esse gol Hugo que foi excepcional o jogo inteiro vai no final ele me toma esse gol absurdo é cara não tem como é de arrancar os cabelos cara é de arrancar os cabelos é por isso que eu tô careca não é possível um negócio desse Flamengo numa atitude muito sei lá recuando jogando atrás não tinha mais posse de bola o Ceará dominou o jogo no segundo tempo depois que entrou Andres Pereira depois que entrou o lateral o menino novo da base depois que entrou o Lázaro Lázaro também não fez nada a única jogada que o Lázaro fez foi uma só uma não fez nada aí saiu Everton Ribeiro pronto o time quebrou o time o time não tinha mais controle de bola você viu os jogadores ali os jogadores pisando na bola pisando na bola a bola mordendo todo mundo o João Gomes começou a bater cabeça o João Gomes parece sabe o que muitas das vezes o João Gomes parece ele é um bom jogador nada contra o João Gomes o João Gomes é moleque é mas tem hora que ele parece um touro bravo ele baixa a cabeça assim ó e vai indo e vai indo e de vez ele solta a bola ele não solta a bola não cara três pontos na mão perdendo agora Flamengo apenas acima do Goiás para fugir do rebaixamento décimo quinto Goiás está em décimo sexto depois rebaixamento o Flamengo tem elenco para estar nessa posição me responde aí você flamenguista me responde aí faça o seu comentário aí essa é a posição que o Flamengo tinha que estar hoje no campeonato brasileiro independente de ser sexta rodada cara esse negócio disso ah é começo de campeonato é começo de campeonato está tudo tranquilo calma calma que calma o que rapaz que calma o que daqui a pouco é décima rodada daqui a pouco é décima quinta daqui a pouco é vigésima e aí e aí ou o Flamengo toma uma atitude a diretoria toma uma atitude porque a diretoria que tem que tomar uma atitude porque já se deu chance eu acho que agora a chance que tinha que dar já foi dada já foi dada Paulo Souza infelizmente porque antes se falava antes todo mundo falava não o cara está começando o cara está calma o cara está ajeitando o time o cara está preparando o time e a gente não beleza vamos dar a chance para o cara peraí vamos esperar vamos dar o tempo o tempo calma peraí mas vem partida e vai partida vem partida e vai partida e a coisa não muda o tempo foi dado já o tempo foi dado o tempo que o Paulo Souza está no Flamengo é o mesmo tempo quase a diferença de um mês que o Vitor Pereira está no Corinthians olha o que o Vitor Pereira fez com o Corinthians com um mês ainda depois do Paulo Souza no Flamengo com um mês depois um mês e oito dias o Paulo Souza entrou acho que se não me engano foi dia 20 ou 21 de janeiro no Flamengo foi o primeiro treino que ele fez o Vitor Pereira entrou no Corinthians no dia 28 de fevereiro Paulo Souza no dia 20 de janeiro 21 e Vitor Pereira no dia 28 de fevereiro um mês de diferença um mês e uma semana olha o que o Vitor Pereira fez no Corinthians e olha o que o Paulo Souza fez no Flamengo agora analisa o time do Flamengo e analisa o time do Corinthians não estou falando que o Corinthians não tem jogador não tem elenco ele tem elenco o Corinthians tem um elenco mas o Flamengo tem um elenco maior e mais caro caro para estar nessa posição no campeonato então tome as suas conclusões agora nós vamos assistir aí os melhores momentos Inter e do Corinthians agora vamos fazer uma análise deste jogo para você ver vamos lá rodada do Campeonato Brasileiro Edmilson vamos lá Internacional e Corinthians o Iten começou dominando o jogo está na casa dele é isso que ele tem que fazer está jogando em casa está certinho está certinho eu acho que o Corinthians com o Roger Guedes ele perde um pouco ele perde ele perde muito ofensiva passou um jogo um lance aí o Willian fez esse chute aí mais horrível só dá Inter só dá Internacional e aí foi quando foi o gol olha lá a falha da zaga foi fora da zaga olha o toque do Renato Augusto e aí quem perdeu o Roger Guedes perdeu olha o gol ali foi na raça aí a situação começa a mudar para o Corinthians depois desse gol o Corinthians depois desse gol cresceu cresceu deixar o Corinthians crescer aí é fica difícil agora tomou esse gol de novo Cássio pagou geral pagou geral está certo olha o jogo depois que o jogo entrou no jogo o jogo melhorou o jogo melhorou de uma maneira inacreditável o jogo é incrível teve esse gol o Gil mas foi impedido você pode ver que aqui é outro jogo o Corinthians é outro time jogando só dá Corinthians agora só dá Corinthians olha o Gil vai e faz esse golaço golaço e aí continua e não para aí o Mantoor tentou essa bicicleta com o vôleio aí é tentou deu errado mas se pega se pega vai não aí pronto aí acabou esse caso lamentável aí que o Edenilson acusou o Rafael Ramos cara de racismo xingou ele de macaco então aí é o seguinte eu não coloquei essa matéria aqui para o vídeo não ficar muito grande mas se você quiser ouvir essa matéria e ouvir todos os diretor do internacional diretor de esporte ele vai falar sobre o caso entendeu e o Mano Menezes também vai dar sua opinião sobre isso o Rafael Ramos também vai falar sobre o acontecido ele vai explicar o que realmente qual é a versão dele entendeu então se você quiser assistir esse todo esse do que como se foi quando se resolveu esse caso aí dá uma olhadinha em que está aqui em cima que vai passar o card aqui agora entendeu ou você clica aí ou se não você vai lá embaixo lá vai estar a descrição do vídeo para vocês assistir valeu então é isso aí pessoal se você gostou do vídeo para fortalecer o canal aí dá essa força aí para nós se você não é inscrito se inscreva e não esqueça de ativar o sininho porque aí o YouTube vai te notificar quando novamente postarmos mais um vídeo ok então valeu obrigado pela força e até a próxima e pedala com a arma gol 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 gol